Bom dia, boa tarde, boa noite, olá pessoal, vocês estão tudo bem? Eu tô bem. Vamos comigo nessa aí. É, eu vou contar pra vocês, é, a segunda parte da história de Serafim, tá bom? Então, foi assim, aí depois de tudo isso que aconteceu, como eu contei aqui, briga de marido e mulher, do Serafim, né, calor e tal, só que eu não contei alguns detalhes que ficou, aí Serafim, vou contar pra vocês, Serafim ficou desgostoso com a vida, ele foi lá e tal, ele tinha muita amizade com os irmãos da garota, ele foi lá pra um dos irmãos dela, foi lá, falou com o irmão dela, o Boniette, né, Serafim foi lá desabafar com o Boniette, o irmão dela, falou, pô Boniette, é, sua irmã lá, cara, fez isso e isso com fulano lá no bar e tal, o irmão dela olhou pra Serafim, deu risada, ele deboche, e falou, pô Serafim, mas minha irmã gosta de nave, aí Serafim olhou, parou, falou, então, é isso aí, então, aí ele pensou, né, ele pensou que ele era amigo, né, de Boniette, só que daí ele viu que no fundo, no fundo, não era amizade, todo mundo era interesseiro, o que que Serafim fez? pegou, começou a tomar remédio do irmão dele, o kit, começou a tomar, né, pra dormir e tal, ficou abalado, falou, não, eu tenho que sair, esparecer minha mente, pegou o carro dele, chamou a galera, foi pra praia, nisso ele parou, né, ele parou num dos lugares da praia, perto de São Mateus, na rodovia, para uma pessoa usar, né, fazer necessidade, parou a viatura atrás, já achando que era que era assalto, a viatura Tobias Aguiar, parou, enquadrou, falou, e aí, vocês estão indo pra onde? Vocês estão loucos? Aqui, ó, é São Mateus, aqui é bairro tal, aqui é bairro tal, o Serafim ficou abalado, né, aí tudo bem, o que que Serafim fez? Usou a cabeça, arrumou um trabalho melhor, comprou, comprou também uma nave, mudou, mudou de, mudou de moto, comprou uma outra moto, aí falou, pô, agora eu tô tranquilo, né, agora eu também tô de nave, tô com uma outra moto boa, do ano, aí ela ficou naquela, né, de, pá, aí ele parou, pensou, falou, poxa vida, como as coisas mudam, como o mundo dá a volta, né, aí foi isso, Serafim voltou a conversar com ela, eles estão nessa de, será que voltamos ou não voltamos, até agora nada concluído, mas é isso, vocês não devem trocar um, uma coisa que você quer para a vida de vocês, por uma coisa de momento, entendeu? Não adianta aceitar uma coisa quando tiver com a mente abalada, né, fazer uma coisa que vocês querem realmente para a vida de vocês, por uma coisa qualquer, entenderam? É isso aí, dou esse conselho para vocês aí, estamos aqui, um dia, hoje está frio, quinta-feira rotineira, dia do TBT, não sei quem que inventou isso, mas tá tudo, tá tudo bem, e é isso aí, conte, conte alguma das suas histórias aqui embaixo no comentário que eu contarei no meu vídeo, o relato da vida de vocês, alguma história que marcou sua vida e tal, fala seu nome, nome, quiser criar nome, nome fantasia, os personagens dessa história, conte aqui que seria um prazer contar a história de vocês, aqui, entendeu? Serafim hoje se encontra bem, né, só tá com o dedo um pouquinho deslocado, né, porque quando era menor, Serafim sofreu um acidente de moto, raspou a moto do irmão dele no muro e ficou com o dedo um pouco deslocado, mas Serafim se encontra hoje bem, Serafim hoje é empresário, né, não vou falar a empresa que ele montou, mas hoje em dia ele é empresário, e presta serviço pra uma outra empresa também, Entenderam, galera? Então é isso aí, então, Eu vou ficando por aqui, então, pro vídeo não ficar muito longo, que as pessoas não gostam de vídeo muito longo, né, Espero que vocês todos sejam bem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo aí, assistam com a família, deixem seu like aí, me sigam no Instagram, curte lá o Facebook, que eu vou deixar aí no comentário aí, tá bom? Fiquem todos bens, e é isso aí, até mais!